Cara, que que é isso? Que trem é esse? Que negócio estranho? Cara, que que esse negócio tá fazendo aqui? Perigo? Poxa, acho que aqui é o que chegou. O Thiago chegou. Vou perguntar pra ele, o que que é isso? Cara, que caixa mais... Estranha, misteriosa. Cheio de placa, de aviso. Ah, é a Thaís, não, o Thiago não. Thaís, o que que é isso aqui? Olha ali. O que é isso, Hélito? Não foi... Não foi você? Colocou, o Thiago colocou? O que que é isso? Olha que coisa mais esquisita. Da onde você trouxe isso daí? Não, não foi eu, acabei de chegar também. O Thiago não tá aí? Não, ele foi pra Maringá, pai dele. Cheio de corrente, ó. Tá correntada. O que é isso, cara? Sorria, você está sendo filmado. Risco de choque elétrico. Entrada proibida. A área... Mas ele chega perto, não. Não chega perto, não. Tá falando, ó, área de risco, choque. E se tiver uma bomba aí? E tá correntado, ó. É, do Hélito. De onde veio isso? Não faço ideia. Será que é coisa do Thiago isso aí? Será? Dá pra ver alguma coisa atrás ali? Tá ali em cima, tá topado? Você consegue filmar daí? Não dá pra ver, ué. Não dá pra ver. Eu não consigo ver daqui. Não vai perto, não. E agora? É do lacrado, não sei. Será que eu posso chegar perto? Ah, não sei. Faz tempo que você chegou? Não, cheguei agora, agora. E de onde veio isso? Então, não sei. Eu achei que era alguma coisa sua, ou... Será que o Thiago trouxe daí? Acredito que sim. Se não foi você, não foi eu. Vou tentar ligar pra ele. Só resta em ele. Mas... Mas ele ia trazer um negócio desse, né, Luiz? Então. Mas o que que... Sei lá, o Hélito, ó. Risco de choque elétrico. Não, pelo... Olhando assim, parece que tem uma coisa muito perigosa ali dentro. Ele tá sendo filmado. Então, cheio de aviso na caixa ali, ó. De perigo, que não pode entrar, que não pode mexer. Luiz, eu não vou ver aqui. Você está sendo filmado? Então. Será que tem alguma câmera escondida, alguma coisa assim? Tentar ligar pro Thiago. Deixa eu tentar olhar do lado ali pra ver se tem alguma coisa. Mas eu vou chegar muito perto, não. Não, vai lá, não. Chama. Ó, toda a faixa de... Como que é? Essa faixa de polícia, né? Você ligou? Você ligou? Tenta de novo. Tenta de novo. Thiago, me atende. Ó, tá ligando. Aí, desligou. Ué. Ué, que coisa estranha, véi. Não faço ideia, Thaís. Tô ficando assustado também. Cheio de aviso. Será que tem alguma coisa perigosa aí dentro? Não tem como vir pra alguém colocar a ZEI aqui, cara? Agora eu tô com medo desse negócio aí, véi. Mas será que é... Pode ser uma encomenda que chegou pra ele? Se for rouba. Então. Se tiver um bicho ali dentro. Eu pensei em bicho, algum bicho perigoso. Toma, segura que eu tive uma ideia. Não vai lá, não. Segura aí. Onde você vai? Onde você vai? Ah, não é bom chegar perto não, Hélito. Mas se for o bicho, daí acorda. É, mas daí se pular em você. O Hélito vai dar choque. Tá escrito lá, risco de choque. E você descalça ainda. Mas eu quero saber o que tem aí dentro. O que é essa caixa aí? Eu também quero, mas como que a gente vai fazer? Será que o Thiago vai demorar pra chegar? Lá nas correntes, ó. Tem uns buracos. Então, mas... Não, mas não vai perto não. Não vai não. Tem que perguntar pro Thiago primeiro. Vai que ele sabe o que é isso aí. E eu, hein? Será que é coisa dele? Será que é uma encomenda que ele recebeu? Deixa eu olhar os... Vamos ali, eu vou olhar os portão, Hélito. Segura aqui. Olha se não arrombaram o portão. Ele não atendeu? Você ligou, ligou, não atendeu? Será que ele vai demorar pra chegar? Pra falar pra gente? Não, eu cheguei e também tava tudo normal. Os portão e tal. Por isso que esse portão tá um pouco torto, ué. Você acha que alguém pode ter entrado aqui e deixado essa caixa aqui dentro? Ah, ué, você não dá pra duvidar de nada? Eu tô com medo daquele negócio explodir. Tem um monte de aviso lá, você viu? Meio que assustador lá. Vou tentar ligar pro Thiago de novo. Tenta. Vou lá dar mais uma olhada. Não fica chegando perto não. Cara, o que que pode ser essa caixa? Cara, você chegou? Agora, eu cheguei e você já chegou atrás de mim. Eu até achei que era o Thiago. Thaís, eu tô com muita curiosidade pra saber o que que tem dentro dessa caixa. Pode deixar a norma. Ele não atende? Eu tô preocupada com ele também, cara. Agora, você começou com uma coisa com ele? Ele não tá com o pai dele? Eu vou tentar ligar o pai dele. Então tenta. Cara, é uma caixa assim, muito protegida. O que que pode ter aí dentro dessa caixa? Vigilância 24 horas, Thaís. Chamando? Tá. Por cima você não conseguiu ver nada? Ele chegou também, ó. Não, não deu? Vixe, vai. Entra e agora, velho. De onde vem esse negócio? Eu não faço ideia. Você não conseguiu ver por cima dela? Não. Não, eu não dou altura. Você tá vendo? Pode ver essas fitas de polícia. Eu não consigo ver direito não, Thaís. Mas parece que é uma caixa que tá fechada em cima. Parece que tá lacrada. Sério? Parece que tá lacrada. Eu tô com medo de ser bomba, velho. Não sei por que é uma impressão de ser bomba. Risco de choque. Cuidado. Será que alguém entrou? Ali não dá, porque tem cerca elétrica. Aqui tem os arames, ó. Não tem como a pessoa apoiar pelo muro. Quem colocou isso, colocou pelo portão. Sim, então alguém tinha que estar aqui pra receber. Será que o Tiago não recebeu antes de sair com o pai dele? Não ia falar nada do negócio desse daí? Tá muito estranho isso, hein? Eu acho bom não ficar aqui perto não, velho. É melhor sair de perto. Eu acho que alguma coisa que tá ali dentro deve ser muito perigosa. Por tanto de aviso e coisa que tem ali. Choque. Será que pode ser um bicho, tá? Isso, alguma coisa assim? Eu tô falando choque. Se for um bicho, ia dar choque no bicho. Tô com medo disso daí, velho. Eu não sei. E agora? Eu não tenho nada a vir parar uma caixa dessa em casa. Então. Ah, velho, então, ó. Sabe o que o meu faz? Hã? Vai ficar lá no portão, porque espero te ajudar. É, mas vamos ficar muito perto não. Vamos tentar ligar pra ele de novo, mandar mensagem e ver se ele responde. Pode ser de terrorismo também. É, então. Coisa de gente que vai fazer mal pra nós. Vamos pra lá, vamos ficar esperando na água. Quando chegar a gente pergunta pra ele. Eu tô preocupado com ele, ele não atende, velho. Que estranho aquela caixa. A caixa é misteriosa, assim. Vai acontecer alguma coisa com ele? Então, eu não sei. Que nem o pai dele tá atendendo, né? Não. Se não, eu vou ligar pra ele de novo. Não, vamos ficar tentando ligar e vamos ficar aqui. Não vamos ficar lá perto daquela caixa, não. Vai saber o que que tem lá. Não, não atende. E agora, cara? Não, vamos ficar tentando ligar, gente. Não tem o que fazer. Eu não vou ficar lá perto daquela caixa. Tô preocupado com aquilo lá. Então. Vamos ficar pra cá, não vou lá. Vamos tentar ligar pra ele. Vamos tentar ligar pra ele. Vamos tentar ligar pra ele. Vamos tentar ligar pra ele.